O Hino Nacional Brasileiro 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 O senhor Milton Ribeiro, ministro de Estado da Educação. O senhor Ricardo de Aquino Salles, ministro de Estado do Meio Ambiente. O senhor Rogério Simonetti Marinho, ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. O senhor Jorge Antônio de Oliveira, ministro de Estado-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O senhor Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. O senhor José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado geral da União. O senhor Almirante de Esquadra, Flávio Augusto Viana Rocha. A senhora embaixadora Márcia Donner Abreu. O senhor Embaixador Pedro Gustavo Ventura Volni. O senhor Embaixador Fábio Mendes Marzano. O senhor Embaixador Kenneth Félix Razinski da Nóbrega. O senhor Almirante de Esquadra, Renato Rodrigues Jaguiar Freire. Aplausos. 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 O senhor Almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Wosen. Aplausos. 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 Almirante de Esquadra, Marcelo Francisco Campos. O senhor Almirante de Esquadra, José Augusto Vieira da Cunha de Menezes. O senhor General de Exército, Marcos Antônio Amaro dos Santos. O senhor General de Exército, César Augusto Nardi de Souza. O senhor General de Exército, José Luiz Dias Freitas. O senhor General de Exército, José Luiz Dias Freitas. O senhor General de Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O senhor General de Exército, Laerte de Souza Santos. O senhor Tenente Brigadeiro do Ar, João Tadeu Fiorentini. O senhor General de Exército, José Luiz Dias Freitas. Neste momento, a senhora Michele Bolsonaro, o vice-presidente da República. A senhora Paula Mourão, o ministro de Estado das Relações Exteriores. A embaixatriz Maria Eduarda de Cheixas Correia. O ministro de Estado-chefe da Casa Civil. O ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O secretário-geral das Relações Exteriores. A embaixatriz Rosa Brandelli e os demais impositores procederão à entrega das insígnias da Ordem de Rio Branco aos demais agraciados nos graus de Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial, Cavaleiro e da Medalha da Ordem de Rio Branco ao som do Dobrado do Barão, em homenagem ao Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto